Qual é o perigo do líder ter visão sistêmica? Fala líder, seja bem-vindo. Qual é o perigo do líder ter visão sistêmica? Já ouviu falar o que é visão sistêmica? Visão sistêmica, dentro da psicologia, ela traz três pontos de vista. Um estudo que fala da tripla percepção da realidade. E a visão sistêmica nada mais é do que você ver com uma visão de fora. Quando você vê o todo, você analisa todo o contexto. Onde começa, onde termina. Onde você se isenta de emoções e você vê apenas processos e resultados. Qual é o perigo do líder viver apenas na visão sistêmica? É que ele para de usar os outros dois pontos de vista da tripla percepção. Ele para de ter eu no meu ponto de vista. E qual é a vantagem de você usar a tripla percepção da realidade? É você ter momentos onde você vai tomar decisões, assumir o seu papel, assumir o seu ponto de vista, assumir o seu parecer. Em dado momento, você vai se colocar um pouco no lugar do outro. Na segunda posição. Eu no ponto de vista do outro. Quando eu preciso realmente entender o que está passando no outro departamento, com um outro líder, com o meu superior, com os meus liderados. Entender um pouco a realidade para poder entender se eu posso dar essa demanda toda e exigir todo esse volume de coisas no prazo que eu estabeleci. O perigo de eu viver na visão sistêmica é que eu estou geralmente isento de emoções e paro de envolver as relações humanas. E entender quem vai executar esse projeto, executar as tarefas, é um ser humano. Quando eu fico muito também nas outras duas posições, eu fico um tanto... Na primeira posição eu fico um tanto arrogante, distante. Se eu fico muito eu no ponto de vista do outro, eu paro de ter volume de negociação. Já pensou se eu ficar sempre preferindo a visão sistêmica? Eu começo a cobrar prazos que as pessoas não vão cumprir. E se elas não vão cumprir, eu vou começar a entender que elas não estão dando conta do recado e vou ter que trocar essas pessoas. Quando eu fico muito no ponto de vista... No ponto de vista... Eu no ponto de vista do outro, eu começo a ter negociações que param de ser ganha-ganha. E começo a ter negociações onde eu saio com o acúmulo de funções. Isso pode acontecer em N situações. E se eu ficar muito no eu no meu ponto de vista, eu paro de trazer as pessoas ao meu favor. Tripla percepção da realidade. Qual é a sua preferência? Coloca aqui nos comentários desse vídeo se você prefere eu no meu ponto de vista, eu no ponto de vista do outro, ou se eu estou vivendo muito numa visão sistêmica e deixando de viver as relações humanas. Compartilha comigo aqui seu comentário. E se você quiser mais, você pode mandar para mim um e-mail, como muitas pessoas têm feito, criando subsídio para esses vídeos, respondendo perguntas. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia para mim aqui no comentário desses vídeos, ou você pode enviar pelo meu e-mail no junior.acordardh.com Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. Muito obrigado por estar me acompanhando. Deixa seu curtir aqui embaixo, ele é muito importante. Coloca aqui nos comentários desse vídeo as suas ideias e compartilha esse conteúdo com outros líderes que você vai, com certeza, impactar positivamente a vida deles. Até amanhã.